Doutor Rafael, a Comissão de Direitos Humanos Paulo Evaristo Arnes, a Comissão Arnes, manifestou o seu repúdio pela existência de uma ação secreta por parte de agentes do Estado contra funcionários públicos e acadêmicos que se manifestam como antifascistas em defesa da Constituição. Bem, essa lista de pessoas parece muito com aquela lista que foi divulgada logo depois da eleição de 2018 pelo capitão Bolsonaro em tom de ameaça pelo fato de proclamarem pronunciamentos e subscrição de manifestos às suas convicções democráticas. Eu queria um comentário seu porque isso me parece de um absurdo, quer dizer, nós estamos ressuscitando os templos mais sombrios da ditadura militar, é isso. E eu queria saber do senhor também se o senhor tem notícias do Procurador-Geral da República. Vai morrer, vai morrer, a gente não ficou sabendo. Muito bem. Isso foi o enterro dele? Não, não tive o privilégio. Mas, Milton, essa, enfim... Enfim.